Hoje é dia de confiar em Deus, Deus tem o melhor para sua vida, não duvide nunca. Um pai desesperado tentando ajudar o seu filho vai à procura de Jesus. Jesus está no monte da transfiguração, está lá batendo um papo com Moisés e Elias. Quando ele desce do monte está um pai desesperado. Tinha pedido ajuda aos discípulos de Jesus que não conseguiram ajudá-lo, expulsando o demônio de seu filho. E aí ele começa a conversar com Jesus dizendo, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, falei com seus discípulos, eles não conseguiram nada. Aí ele falou, se o senhor tiver condição de dar um jeitinho, se o senhor pode fazer alguma coisa. Jesus falou para ele, amigão, você acha que está falando com quem? Se eu posso fazer alguma coisa? E aí ele diz, tudo é possível ao que crê. A diferença não está no poder de Jesus, está na sua fé em confiar nele, entregar para ele as suas dúvidas. Lembre-se sempre, tudo é possível ao que crê. Pare um pouquinho, quais são as coisas que têm atormentado o teu coração. Confie no Senhor, se apegue a Ele, porque tudo é possível àquele que de fato tem fé no poder do Senhor. Legenda Adriana Zanotto